Agora, vamos falar agora sobre mais uma matéria aqui no Ronda. A gente tem alertado, inclusive aqui tem falado sobre crimes ambientais com relação a incêndios, que são criminosos, né? Se o incêndio for de forma proposital, torna-se um crime e um crime ambiental previsto em lei. Dois homens foram presos porque foram flagrados atiando fogo em uma zona de mata lá na região de Açú. Na época em que nós estamos, em pleno mês de setembro, onde a temperatura tende a aumentar, incêndios em áreas de mata são constantes, alguns deles inclusive criminais, como um caso que aconteceu agora, em Açú. A polícia militar foi acionada através de uma denúncia anônima a uma zona de mata que estaria pegando fogo. E ao chegar no local, encontrou dois suspeitos lá que estavam atiando fogo naquela zona de mata. Os policiais deram voz de prisão a eles por crime ambiental e eles foram trazidos para a DP de plantão em Mossoró. Aqui eles foram movidos e autuados em flagrante por esse crime. E agora vão responder na justiça por crime ambiental, que é um crime previsto em lei e que é necessário que as pessoas tomem consciência que atear fogo em zona de mata, em locais públicos, em lixões, é crime previsto em lei e passivo inclusive de pena. Agora, os dois suspeitos foram conduzidos para a cadeia, onde vão responder por esse crime, por ter ateado fogo em uma zona de mata na região de Açú. Vou tentar falar com os suspeitos aqui. Amigão, por que você está sendo preso? Não querem falar nada não? Não. Vocês chocaram fogo mesmo lá? Era o que? Era um lixo que tinha? Vocês foram tocar fogo? Foi? Uma zona de mata lá? Vocês são de onde? Açú? Os dois homens presos por crime ambiental foram identificados como Francilúcio Bibiano da Silva e Washington Luiz Santos dos Anjos. Agora, eles vão seguir para o presídio de Caraúbas, onde vão responder por esse crime.